A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 15 de abril de 2023. Nós vamos ler os capítulos, ou melhor, só o capítulo 2 do livro aqui, ou da carta, melhor dizendo, aos romanos. Diz assim a palavra do nosso poderoso e grandioso Deus. Por isso, por isso o quê? Tudo aquilo que nós lemos no capítulo 1 ontem, toda a depravação humana, toda a tendência pecaminosa sendo exacerbada. Deus, então, por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem-aventurado, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas, ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas, também haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras palavras, Deus não faz excepção de pessoas. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos, diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei. Mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo das pessoas, de acordo com o seu evangelho. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, você não será convencido de que é guia dos cegos, mas dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, mas rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas, se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será esta incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. Lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e compartilhar com alguém essa leitura em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã. Fica com Deus e até amanhã.